Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma estreia para o concurso da PRF. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você já ficou reprovado várias vezes na PRF por causa da matemática, vem comigo, que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como aprender matemática para a PRF. Tudo lindo? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha, pessoal. PRF, como aprender matemática, parte 8. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Coloca aí a nossa hashtag. Se você tá fechado com MPP, coloca aí a nossa hashtag. Somos todos MPP. Ó, nossa hashtag. Qual é a hashtag? Somos todos MPP. MPP. Recadinhos de sempre, né? Baixe o material da aula. Já tô dando uma olhada aqui, né? O Júnior, ele já colocou aí no bate-papo pra vocês o link. É só você clicar e baixar o material da aula. É muito simples. É só você clicar, colocar lá uma continha, né? E baixar o material. Tranquilão? Então, clica aí nesse link e baixe o material da aula. E já ia esquecendo, né? Olha aqui pra mão do tio Marcos. Somos mais de 500 mil inscritos. Então, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. ativando as notificações. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso pra você. Então, clica aqui, se você ainda não está inscrito. Clica aqui, ó, no botãozinho vermelho, em algum lugar aqui embaixo. E faça a sua inscrição. Entre para esse bando de loucos, né? Loucos do bem, né? Vamos lá. A matemática, ela tem que ser propagada. A matemática é linda. E com certeza, com o método MPP, você vai tomar gosto pela coisa e vai nos ajudar a divulgar o nosso canal, a divulgar a matemática pra todo mundo. Queremos levar esse método realmente para todos. Legal? E no final dessa aula, tem uma novidade pra você. É o nosso canal do Telegram. O link já está aqui embaixo. Mas no final da aula, vamos trocar uma ideia sobre esse canal, né? É mais uma fonte aí de conteúdo pra gente. Criamos com muito carinho, sempre, sempre, sempre pensando em vocês. Zero trauma? Zero, zero, zero? Então, é isso aí, pessoal. Caneta e papel na mão e simbora pra cima do SEBRASP pra cima do SESP-NB. Olha a nossa primeira questão, pessoal. Vamos lá. Considerando as equipes A, B, C, D e E, disputem um torneio que premie as três primeiras colocadas, julgue o item a seguir. Vamos lá. Olha o item lá na prova. O total de possibilidades. O total de possibilidades distintas para as três primeiras colocações. Então, pessoal, número de maneiras, número de possibilidades. Isso é um probleminha clássico de análise combinatória. Agora, a gente tem que saber se é um arranjo ou se é uma combinação. É muito simples diferenciar um do outro. Arranjo. Anota aí. Caneta e papel na mão. Arranjo. A ordem importa. Então, quando é arranjo, a ordem importa dentro do grupo. E combinação, Marcão? Combinação. A ordem não importa dentro do grupo. Essa é a diferença. Aí, vamos lá. Ele está falando em premiação, né? Premiação das três primeiras colocadas. Então, vamos criar aqui uma situação. Primeiro, segundo e terceiro. Não é isso? Aí, vamos lá. Vamos supor que a equipe A ficou em primeiro, a equipe B ficou em segundo e a equipe C ficou em terceiro. Se eu alterar a ordem de forma aleatória, será que eu altero o grupo? Vamos verificar isso. Primeiro, segundo e terceiro. Vou alterar aqui a posição do A e do B. Agora, a situação é a seguinte. O B ficou em primeiro, o A ficou em segundo e o C ficou em terceiro. E aí? É o mesmo agrupamento? Eu posso falar para você que o agrupamento A é igual ao agrupamento B? Sim ou não? Não. Esses agrupamentos são o quê? Diferentes. Se esses agrupamentos são diferentes, significa que a ordem o quê, pessoal? Importa. Estou te dando aqui uma mini aula, né? De análise combinatória. Então, já sabemos ali que a ordem importa. E quando a ordem importa, o probleminha é de quê, pessoal? De arranjo. Só que, para facilitar a nossa vida, não vamos usar a fórmula do arranjo. Beleza? Vamos usar o PFC. Ao invés de usar a fórmula do arranjo, vamos usar aqui o PFC. O que significa PFC? Princípio Fundamental da Contagem. É um princípio multiplicativo, onde multiplicamos cada etapa do problema. Multiplicamos as possibilidades. Anota essa palavra aí que é muito importante. Multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Então, está aqui. Primeiro, a premiação. Primeiro. Segundo. E terceiro lugar. Trabalhamos com possibilidades, não é isso? Então, temos aqui quantas equipes? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, para o primeiro lugar, teríamos cinco possibilidades. Consequentemente, para o segundo lugar, teríamos o quê? Quatro. E para o terceiro lugar, teríamos três. O princípio é multiplicativo. Então, eu multiplico aqui as possibilidades. Então, cinco vezes quatro vai dar vinte. E vinte vezes três vai dar quanto? Sessenta. Então, conseguiríamos aí formar sessenta agrupamentos. Legal? Agora, cabeça de gelo. Cabeça de gelo. Tranquilidade. Sebrasp, SESP, NB, é assim. Resolveu. Respira. E vamos analisar o item. Vamos lá. O total de possibilidades para as três primeiras colocações é igual a sessenta e oito? Não. Essa informação está incorreta. Se a informação está incorreta, o item na nossa prova está o quê, pessoal? Errado. Legal? Fui passo a passo aqui com vocês. Expliquei nos mínimos detalhes a diferença. E, com certeza, entre o arranjo e a combinação, você entendeu essa questão. Então, a ordem importa? Probleminha de arranjo. A ordem não importa? Probleminha de combinação. Zero trauma? Passamos para a próxima questão. Da análise combinatória, passamos para a probabilidade. Deixa eu olhar aqui para ver se está cortando. Não. Quase, né? Quase cortou ali. Deixa até eu colocar aqui mais acima. Subir um pouquinho aqui com... Deixa eu dar para subir um pouquinho. Vamos ver se melhorou aí. Melhorou um pouquinho, né? Vou tirar também muito não? Senão, depois começa a cortar aí a imagem. Zero trauma? Deixa eu ver se melhorou. Melhorou um pouquinho. Vamos lá. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Passamos aí para a próxima questão. Vamos lá. O início é sempre sublinhar, marcar as informações mais importantes. Isso é o método dos 50. Só com as marcações já temos aí a metade do probleminha. Vamos lá. De acordo com os dados disponibilizados no portal do Instituto de Pesquisa de Economia Aplicado, IPEA, foram registradas, presta atenção agora, foram registradas 602 vítimas de acidentes de trânsito no estado de Alagoas em 2008. Aí, vamos lá. Sendo 98 do sexo feminino e 243 jovens com idade entre 15 e 29 anos, dos quais 209 eram do sexo masculino. Com base na informação, julgue o item que se segue. Escolhendo-se aleatoriamente uma vítima do sexo feminino. Então, já sabemos que a vítima é do sexo feminino. Então, probabilidade condicional. Já não vamos pensar mais nos homens. Já sabemos que é uma vítima do sexo feminino. A probabilidade de que seja uma jovem com idade entre 15 e 29 anos é inferior a 30%? Vamos lá. Método MPP. Probabilidade pelo método MPP é o que eu quero. Você vai memorizar essa fórmula assim aqui. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Beleza? Então, probabilidade. Método MPP é o que eu quero sobre o total. Começamos sempre pelo total. Beleza? Começamos sempre pelo total de casos. Ou seja, começamos pelo nosso espaço amostral. Vamos lá. Qual é o total de casos? Qual é o meu espaço amostral? Voltando lá na pergunta, ele fala o seguinte. Lá no final, no item. escolhendo-se aleatoriamente uma vítima do sexo feminino. Então, qual é o meu espaço amostral? O total de casos. Seriam as vítimas do sexo feminino, as mulheres. Olhando aqui, ele deixa bem claro para a gente que tivemos aí 98 vítimas do sexo feminino. Então, o total de casos, o meu espaço amostral seria de 98. Tivemos 98 vítimas do sexo feminino. Agora, dessas 98 vítimas do sexo feminino, o que que eu quero? Vamos lá. É muito fácil. Dessas 98 vítimas do sexo feminino, o que que eu quero? Pô, eu quero as mulheres com idade entre 15 e 29 anos. Então, vamos lá. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Como ele falou, que é uma vítima do sexo feminino, qual é o total de casos? Qual é o meu espaço amostral? Que eu vou analisar. Quantidade. Do meu espaço amostral. 98. Por quê? Olha lá no texto. Tem 98 vítimas do sexo feminino. Então, esse é o total de casos. Agora, o que que eu quero? É sempre assim. O que que eu quero desse total? Dessas 98 mulheres vítimas? Eu quero as mulheres com idade entre 15 e 29 anos. Como é que eu vou encontrar isso daí? Bom, tivemos ali... Olha lá no texto. Olha a importância do método dos 50. Tivemos ali 243 jovens com idade entre 15... Olha, está aqui. Entre 15 e 29 anos. Dos quais, ele deixa bem claro. 209 é do sexo masculino. Então, para encontrar as mulheres, eu vou diminuir. Vai ser 243 menos 209. Faz essa continha aí para o tio Marcos. Quero a sua participação. Vamos lá. Para saber o número de mulheres vitimadas nessa faixa etária, eu vou diminuir. Vai ser 243 menos 209. Enquanto você responde, eu vou molhar até a palavra. Tudo lindo, né? A aula está linda, né? Coloca aí no bate-papo. Se você está gostando da aulinha, estou indo passo a passo, lindamente com vocês. Juntos. Para a gente caminhar. Juntos. Legal? Pô, Marcão. 243 menos 209 vai dar 34. Não é isso? Então, mulheres vitimadas com a idade entre 15 e 29 anos seria 34. Aí, pessoal. Um abraço. Vamos lá. Probabilidade. É o que eu quero. É só jogar na fórmula. É o que eu quero. É o que eu quero. 34. Sobre o total, que é 98. É aí que o aluno se estrepa no SESP-NB. Ele vai meter a mão nessa continha. E vamos ser sinceros. A maioria tem dificuldade para dividir. É o que eu falo. Não tem como você aprender matemática sem a base. Sem a matemática básica. Então, vários alunos se enrolam para fazer essa continha. Ainda mais conta com vírgula. é a conta que não é exata, melhor dizendo. Então, pensando nisso, criamos o método. O que você vai fazer? Você vai multiplicar. É mais fácil. Você multiplicar ou dividir? Multiplicar. Então, criamos o método que você não vai dividir. Você vai multiplicar. Como é que funciona? Vamos lá. Você vai pegar o valor da probabilidade e vai comparar com o que o SESP está falando. Vamos lá. A probabilidade de que seja uma jovem com idade entre 15 e 29 anos é inferior a 30? Aí você vai fazer exatamente isso. É inferior. Inferior é menor. É inferior a 30%. Só que 30% é uma fração. O que é 30%? É 30 sobre 100. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai cruzar os resultados. A gente vai cruzar. Ao invés de dividir, a gente vai cruzar. A gente vai multiplicar. Quando você cruza, você multiplica. É muito fácil. Você vai comparar ali, mas você vai multiplicar. Sempre nesse sentido aqui. Montou ali a desigualdade. Quando você montar a desigualdade, você cruza. Sempre nesse sentido. 100 vezes 34. Vai dar 3. Opa! Olha como é fácil. Vai dar 3. E 400. 0 trauma. 98 vezes 30. Aí você multiplica. Engole o choro e se embora. Vou multiplicar por 3 e acrescento um 0. Vai dar 24. Vão 2. 3 vezes 9, 27. Com 2, 29. Mas aí eu acrescento mais um 0. Vai dar 2. 2.940. Não é isso? 2.940. Agora eu vou comparar. Olha como é fácil. 3.400 é inferior a 2.940? Não. Se a resposta for não, significa que o item está o quê? Errado. Olha como é fácil. Eu multipliquei, eu não dividi. Então, você sempre vai fazer isso. Vai montar a desigualdade. Montou. Montou a desigualdade, você cruza. Você cruza. Aí os valores que você encontrar, você vai analisar. se a resposta for sim, significa que o item está certo. Se a resposta for não, significa que o item está errado. Aí você vai analisar. 3.400 é inferior a 2.940? Não. Se a resposta for não, o item está o quê, pessoal? Errado. Legal? Então, essa técnica, ela vai te ajudar muito nas provas do SESP. Geralmente, sempre é assim. Questãozinha de probabilidade. é superior a 50%? É superior a 70%? É inferior a 20%? É inferior a 10%? Então, você vai sempre trabalhar com essa informação. Montou ali as frações, você cruza. Quando você cruzar, você vai comparar os resultados. Aí você vai analisar. Se a resposta for sim, o item está certo. Se a resposta for não, o item está errado. Pode acreditar que o bizu é verdadeiro. Essa técnica, ela vai te ajudar bastante nas provas do SESP. Legal? Questãozinha de probabilidade. Linda, né? Passamos agora para mais uma questão. Agora, de função. Principalmente na PRF, sempre cai uma questão de função. Vamos lá. Essa questãozinha aqui é argentina. É só você ler com calma e entender o que a questão está pedindo. A questão não é difícil. Vamos lá. Uma agência de turismo verificou que a quantidade Np de passagens aéreas presta menção. De passagens aéreas vendidas varia em função do preço P em reais dadas as passagens de acordo com a expressão. Então, ele está te dando aqui uma função, né? Np é igual a 2,700 menos 3p com P entre 300 e 900. Considere que a receita Rp da agência que vende as passagens aéreas seja Rp é igual a P vezes N de P isso se P tiver entre 300 e 900. Com isso, julgue o item seguinte. Ao preço de 350 reais a agência venderá mais de 1.700 passagens aéreas. Vamos analisar. Como ele está falando da passagem aérea vamos usar essa expressão aqui. Np é igual a 2,700 menos 3p Essa função vai me dar a quantidade de passagens vendidas em função do preço. Então, qual foi o preço da passagem? 350 350 Então, aonde tem o P eu coloco 350 Repete aí na sua casa Função rima com substituição O P é de preço Qual foi o preço da passagem? 350 Então, aonde tem o P eu coloco 350 0, 0, 0, 0 trauma Agora ficou tudo lindo Vai ficar 2,700 menos 3 vezes 350 2,700 menos 1.050 Não é isso? 2,700 menos 1.050 Vai dar 1.650 Não é isso? Então, esse foi o valor referente à quantidade de passagens aéreas vendidas Aí, eu vou analisar o item O que o SESP está falando Voltando lá no item Ao preço de 350 reais A agência venderá mais de 1.700 passagens aéreas? Não Essa informação está incorreta Se a informação está incorreta o item na nossa prova estaria errado Legal? 0,000 trauma Então, pessoal é isso aí Finalizamos mais uma questão E eu sei que você está aí Pô, Marcão Você fazendo Pô, é fácil Mas quando eu começo a pegar a questão me enrola o todo Por quê? Pessoal Vamos ser sinceros A sinceridade na vida é importante Até para crescimento Qual é a jogada aqui? Você não vai aprender matemática de um dia para o outro Eu venho falando muito isso nas minhas aulas Aqui a gente não faz milagre Aqui é trabalho Aqui é trabalho Dedicação Foco Se você tiver isso O somatório desses ingredientes com certeza vai fazer você aprender a matemática mais ou menos de um dia para o outro É muito sacrifício É muita dedicação É renúncia Você renunciar a várias coisas Agora está nesse momento de pandemia Você está em casa Mas quando acabar você tem que ter essa mesma disciplina para você seguir com seus estudos A matemática pessoal ela pune infelizmente Ela pune Por quê? Não é como você vai lá vai ler um artigo ler o artigo quinto pá 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 Aí tem provinhas que é a letra da lei que é só você decorar aquilo ali que você vai acertar Claro Tem provas mais contextualizadas Não estou falando mal aqui do direito não Só estou dando um exemplo comparativo Porque a matemática é diferente disso tudo Se você fizer uma pesquisa 99% dos alunos vão reclamar da matemática Porque o aluno não entende que o problema ele não está aqui na frente ele está lá atrás É a matemática básica pessoal É a matemática do ensino fundamental que você não sabe E ela te atrapalha aqui na frente É conta de dividir Conta com vírgula decimais Então essas coisas te atrapalham aqui na frente Mas isso A gente pode consertar A gente pode mudar isso E você vai entender que isso é um processo É o dia a dia É diário Você tem que estudar matemática diariamente Separar um tempo do seu dia para a matemática E você vai começar pela matemática básica Mesmo independente de qualquer concurso Tudo começa pela matemática básica Vou pedir para o Júnior colocar aqui para vocês o link do nosso curso de matemática básica gratuita A nossa playlist E se você ainda não assistiu Assista Que vai melhorar muito 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 o seu rendimento com a matemática Beleza? Legal? E agora pessoal Eu peço gentilmente que você preste atenção nesse depoimento do Rubens Porque é um depoimento muito bacana E com certeza eu preciso compartilhar essas vitórias com vocês Porque muito em breve eu estarei lendo o seu depoimento Então, humildemente preste atenção na mensagem do Rubens do nosso colega Vamos lá Olá Professor Renato e Marcão Sempre me escondi da matemática até querer prestar o concurso da PM São Paulo Dando uma zapada no Youtube Achei o canal que mudou a minha vida Com apenas dois meses de estudo Passei na prova escrita da PM E estou aguardando os demais testes Por este motivo Muito obrigado por ajudar a mim e tantas pessoas O método MPP funciona para cima deles e não deixe o inimigo agir Então, pessoal isso é muito gratificante para a gente Através do nosso método estamos transformando a vida das pessoas Milhares e milhares de alunos já foram aprovados com o método MPP E se você seguir com certeza vai atingir o seu objetivo que é passar na Polícia Rodoviária Federal Marcão Mas é muito difícil Cara não existe difícil para quem está bem preparado Se você está bem preparado não existe que é difícil não existe isso Você vai fazer o seu No final eu vou falar aqui do nosso curso com foco no SESP no SEBRASP que fizemos com muito carinho para você o nosso curso específico para a PRF Então, se você tem um sonho de passar na PRF que por causa da matemática isso ainda não aconteceu eu tenho a solução para isso Então, no final eu vou te passar o nosso curso para você dar uma olhadinha Beleza? Vamos lá, pessoal Batemos aquele papinho para dar uma tranquilizada na aula o motivacional sempre com depoimento Agora vamos para mais uma questão de geometria É, isso aí Caiu aí uma questãozinha de geometria e vamos quebrá-la no talento Tranquilidade sempre Vamos lá Um salão de festas tem a forma de um hexágono regular de dois metros de lado Traçando algumas de suas diagonais esse salão fica dividido em seis partes iguais como mostra a figura abaixo Deixa eu sair daqui que eu estou cortando a questão Em apenas uma das áreas será colocado granito e as demais serão acarpetadas Considerando raiz de 3 igual a 1.7 Está correto afirmar que para acarpetar o salão serão necessários 8,5 metros quadrados de carpete Então vamos lá pessoal Primeira coisa Uma área ele vai colocar granito Está aqui Vou colocar aqui o G de granito E as outras áreas ele vai acarpetar vai colocar carpete Nas outras áreas ele vai colocar carpete C de carpete Então uma área ele vai colocar granito e as outras carpete Ficou muito claro isso para a gente na questão Vamos lá Todo hexágono regular ele é dividido ele pode ser dividido em seis triângulos equiláteros Todo hexágono regular ele pode ser dividido em seis triângulos equiláteros que você está vendo aqui na figura Só o que interessa para a gente é a região que vamos colocar o carpete Então área com carpete vai ser cinco vezes a área do triângulo Cinco não Então a área sim ou não a área com carpete é igual a cinco vezes a área do triângulo É só você visualizar aqui Vou até pintar essas áreas Uma Duas Três Quatro Cinco Então qual é a conclusão lógica que você chega? Que a área com carpete que será acarpetada vai ser igual a cinco vezes a área do triângulo Ah Marcão então é só achar a área do triângulo? Sim positivo Eu vou achar aqui a área do triângulo A área do triângulo Qual é a formulazinha para a gente encontrar a área do triângulo equilátero? Aí você tem que estar em dia com a fórmula Lado ao quadrado que multiplica a raiz de três sobre quatro Então já vou meter bronca aqui na continha Zero 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 trauma Como é que vai ficar aqui a parada A área do triângulo vai ser igual a lado ao quadrado Quanto vale o lado? Dois vezes a raiz de três sobre quatro No talento no talento eu vou passar o facão aqui no quatro Dois ao quadrado não é quatro? Então aqui POU POU Então a área de um triângulo é igual a raiz de três Só que já sabemos que raiz de três é igual a 1.7 Então a área de um triângulo é 1.7 centímetros quadrados Se eu tenho a área de um triângulo eu tenho a região a área que vai ser acarpetada Ou seja a área que vamos colocar o carpete A área do carpete vai ser igual Está aqui Vai ser igual a cinco vezes a área do triângulo Já faz a quantia aí pro tio Marcos Vai ser cinco vezes 1.7 Quanto é que dá essa quantia aí? Vamos lá Vamos olhar aqui a palavra e simbora Simbora Vamos lá Cinco vezes 1.7 Vai dar 8.5 metros quadrados Agora vamos analisar o item É correto afirmar É correto afirmar que para acarpetar o salão serão 8.5 metros quadrados de carpete Sim Essa informação está correta Se a informação está correta nem troca ideia O item na nossa prova está certo E essa foi a nossa última questãozinha Marcão Eu não acredito que essa aula maravilhosa acabou Beleza? Deixa eu voltar para cá para a gente trocar uma ideia Primeiramente comemore mais uma aula para a PRF que fizemos aqui com muito carinho para vocês Eu tenho certeza que você está evoluindo É aquilo É dia a dia Tranquilidade Se errou volta Revisa de novo Matemática é assim Você tem que ter muita paciência Porque antes de ficar bom vai ficar muito ruim Vai passar várias situações pela sua cabeça Você vai achar que você é burro que não é verdade Ninguém nasce sabendo E estamos aqui resumindo Estamos aqui para ajudá-los da melhor maneira possível Legal? Vamos lá pessoal Está aqui o que eu falei para vocês Então se o seu sonho é passar na PRF e por causa da matemática isso ainda não rolou Ah Marcão pô mando bem no trânsito eu mando bem no direito português mas chega na matemática eu me arrebento Então pessoal se você esse aluno que tem dificuldades com a matemática na PRF está aqui o nosso curso específico esse curso ele está de acordo com o último edital está toda a teoria lá para você o passo a passo só que o nosso curso teórico ele já tem bastante exercícios porque acreditamos que o aluno só vai aprender matemática exercitando a base do nosso método é sempre essa 20% de teoria e 80% de prática ou seja de prática de exercícios tá legal? é 20% de teoria e 80% de exercícios então no próprio curso teórico você já vai ter uma demanda muito grande de exercícios tá? a gente vai falar lá para você a teoria vai te passar o método e a gente já vai para cima do Sebráspio você já vai tendo aquela sensação aquela sensação de que o SESP não é um bicho de sete cabeças né? não é aquela coisa toda que você imagina é só você saber trabalhar com a banca por isso que eu te indico esse curso específico legal? então quer ter mais informações entre em contato aí com o Júnior ele tá aí no bate-papo prontamente para atendê-los legal? ele vai colocar também o link do curso para você dar uma olhada lá tem uma aula demonstrativa e mais informações agora é com você o preço né? ah Marcão o preço tá mega acessível né? os nossos cursos não são caros e vai agora dar sua análise do que você quer para a sua vida chegou o momento de você mudar de você virar esse jogo e esse curso ele vai ó fazer você decolar na prova de matemática da PRF então falamos aqui do curso agora vamos falar de duas coisas vamos lá primeiro vamos falar aqui da nossa aula IQM já tá rolando a nossa aula e você é o nosso convidado aí independe de banca independe de concurso você sabe o que significa IQM? interpretando questões de matemática fizemos uma aula específica para esse para essa objeção que é uma coisa que vários alunos queriam aqui nas nossas redes sociais das próprias alunos pô Marcão queria saber interpretar faz uma aula de interpretando questões de matemática pô a gente tem que mudar isso então criamos essa aula já é a segunda e você não pode ficar de fora essa aula ela é totalmente gratuita e para você participar é muito fácil basta você fazer a sua inscrição no link que o Júnior vai colocar aí para você então para participar faça a inscrição legal você tem que fazer a sua inscrição no link está aqui embaixo o link está aqui embaixo mas ele vai colocar aí para você está lá aula IQM inscreva-se você vai colocar o seu nome o seu e-mail e vamos enviar a aula para você legal já está rolando e ela essa aulinha ela vai até o dia 29 do 5 você vai poder assistir quantas vezes você quiser e claro deixe lá o seu comentário do que você achou da aula IQM essa aula está sensacional e preparamos sempre e sempre com muito carinho então está aí o nosso recadinho sobre a aula IQM quer participar faça a inscrição no link que o Júnior vai colocar aí para vocês vamos lá outro recadinho pessoal é sobre o nosso canal no Telegram canal do Telegram tá canal do Telegram então pessoal o nosso canal no Telegram vai ser mais uma fonte de conteúdo gratuito para vocês legal criamos esse canal pensando em vocês ah Marcão então não tem mais o grupo do WhatsApp tem um grupo do WhatsApp mas a ideia é levar todo mundo para o Telegram porque pessoal o Telegram é melhor tem mais funcionalidade a gente pode colocar mais coisas o grupo parece que o grupo é ilimitado então isso é muito legal o Telegram é melhor ele é mais funcional é mais fácil e tem um link aqui para vocês entrarem nesse grupo colocamos o link aqui na descrição do vídeo e o Júnior está colocando aí no chat para vocês legal no Telegram pessoal você terá a oportunidade de aprender matemática com o método MPP e usá-la a seu favor na hora da prova então a gente criou esse canal para isso para você aprender matemática com o método MPP aprender de uma forma consistente e poder usar a matemática agora a seu favor na hora da prova Marcão mas por que eu devo entrar para esse canal até agora você falou bonito lê 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 mas o que tem de bom nesse canal vamos lá primeira coisa você vai ser avisado sempre dos aulões aqui do Youtube você será avisado dos aulões do Youtube quem tiver no canal do Telegram vai ter acesso ao resumo das aulas como assim o acesso do resumo das aulas todo mundo eu também já fui aluno tu vê o professor resolvendo aí vem aquela coisa na tua cabeça caramba eu queria ter essas anotações do professor então quem estiver no canal no término da aula a gente vai colocar esse material com todas as minhas anotações exemplo da aula de hoje vai acabar a aula eu vou colocar lá no grupo essas minhas anotações ou seja o meu resumo dessa aula você vai levar de brinde todas essas anotações gratuitamente acabou a aula eu vou disponibilizar esse pdf lá pra vocês tem mais coisas tem mais coisas vamos lá você vai ter acesso também a descontos exclusivos somente pra galera do canal do telegram lançamos a trade com certeza vai ter uma ação exclusiva pra quem é do canal sempre assim lançamos um curso novo vai ter uma ação pra quem é do canal sempre 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 você será contemplado com alguma coisa e a cereja do bolo pessoal quem é do canal do telegram quem fizer parte desse canal vai ter acesso por semana a uma aula ao vivo exclusiva pra galera do telegram do telegram beleza então você vai ter acesso a tudo isso pessoal então vai lá faça sua inscrição no telegram pra você ser contemplado com tudo isso aí que eu falei lindamente é só você clicar lindamente você vai clicar aí lindão é só você clicar é muito fácil aí você vai entrar pro telegram e vai ter acesso a tudo isso beleza falei de tudo falei da aula EQM falei do curso e falei da novidade que é o nosso canal do telegram não acabou ainda o grupo do whatsapp mas a tendência é a gente levar todo mundo do whatsapp para o grupo né para o nosso canal no telegram legal recadinho dado falei de tudo agora vamos a mensagem cara eu não vou abandonar essa mensagem é uma forma de eu entrar na tua mente olha aí pessoas não fracassam elas simplesmente desistem vai desistir do seu sonho não faça isso vem estudar com a gente venha fazer parte né de quem mais aprova no Brasil matemática agora vai ser usada né você vai usar a matemática a seu favor na prova a matemática não vai ser mais um empecilho não vai ser mais um problema para você no concurso legal um forte abraço uma boa noite né eu vou falando aqui realmente eu gosto desse contato com vocês por mim eu ficava aqui a noite toda mas aí o vídeo vai ficar muito extenso e não vai ser legal beleza uma boa noite a todos muito obrigado novamente e matemática é o que pessoal para passar forte abraço valeu tchau